Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Globo Esporte começando com os confrontos da Copa do Brasil aqui envolvendo os clubes baianos. Bahia de Feira pega o Coritiba, esse sorteio foi ontem, logo depois do Globo Esporte, a gente ainda noticiou aqui o do Bahia de Feira. Atlético de Alagoinhas pega o CSA de Alagoas, a Juazeirense pega o Grêmio Anápolis de Goiás e o Vitória pega o Castanhal. Lembrando que o Bahia só entra a partir da terceira fase. Falando do Vitória tem um tal de Guilherme Queiroz aí que tá doido pra continuar fazendo gol. Salvador, verão. 31 graus de temperatura em média no meio da tarde. Pra Guilherme Queiroz... Muito quente até se acostumar com o sol. E olha que teve parada pra hidratação e tudo. Teria o calor no Barradão atrapalhado o atacante rubro-negro nessa finalização em cima do goleiro Rodrigo Calaça? Faltou um pouco de atenção ali, um milésimo de detalhe ali, eu acho que se fosse um pouquinho depois eu tinha feito diferente nos dois lances que eu tive antes do gol. Mas ele está de bem com a vida. Na primeira partida oficial pelo Vitória, o atacante Guilherme Queiroz, que veio do Novo Horizontino, acertou esse chute no canto do goleiro. Começando 2022, já com a marca dele. E todo atacante quer estrear fazendo gol. Eu acho que é importante dar mais confiança pros próximos jogos. Igual citei, não foi o resultado que a gente queria, mas eu acho que fiquei feliz por ter feito gol, estrear com gol. O resultado não foi lá essas coisas, afinal o Vitória empatou na estreia. Mas como é começo de temporada, time ainda se ajustando, a galera dá um desconto. Primeiro jogo ainda da temporada, a gente vem numa semana bem forte, eu acho que com o tempo a gente vai se adaptando ainda mais. Eu acho que tem tudo pra melhorar, acho que tô nos 70% aí, acho que vai melhorar bastante ainda. O Vitória só volta a campo no domingo, na Arena Cajueiro. Ah, e vai a dica Guilherme Queiroz, na Princesa do Sertão, em Feira de Santana, é praticamente um sol pra cada um. Uma sugestão, aproveita a boa e velha água de coco pra dar aquela refrescada. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo.